Olá, amigos que seguem o canal Agricultura A a Z. Como sabe esse seu novo negócio tem viabilidade econômica? Neste vídeo, a Agregar Júnior vai nos mostrar as dicas para esta avaliação. Mas antes vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no sininho para você estar sempre atualizado sobre nossas publicações. Então, bora lá pegar estas dicas? Olá, pessoal! O meu nome é Letícia. E o meu nome é Ana Luíza. E somos membros da Agregar, a empresa júnior de agronegócio da UFP. E hoje vamos apresentar uma ferramenta de análise financeira de projetos, a viabilidade econômica. Essa importante ferramenta auxilia o produtor na tomada de decisões ao investir em um negócio, além de proporcionar mais segurança, visto que a mesma traz projeções sobre os futuros ganhos para a empresa. Tal atividade é composta pela definição do corpo do investimento, que estuda todas as necessidades da cadeia do produto, contabilizando despesas, depreciações, o fluxo de caixa contendo as contas do investimento e, por fim, o cálculo e interpretação dos indicadores. Através de programas primários, como o Excel, é possível traçar planilhas que possibilitem esse estudo. Porém, em segunda análise, necessitamos do conhecimento técnico sobre os índices levantados para basear especulações assertivas, não garantindo ao investidor uma média de lucro baseada na média de fluxo de caixa, visto que os dois são parâmetros diferentes. Mas, afinal, o que é fluxo de caixa? A base para a realização da viabilidade econômica é o fluxo de caixa, um controle financeiro feito no decorrer de um intervalo de tempo que resulta em um saldo final de receita menos despesa, que pode ser positivo ou negativo. O formato básico de um fluxo de caixa é uma planilha que contém o saldo inicial, que é o valor que já vai estar no caixa ou investimento inicial, as receitas, que se resume a todo o capital que entra no caixa, as despesas, compostas pelo valor que sai do caixa e o saldo final do período. A planilha possui a descrição dos valores recebidos e pagos ao caixa e todos os comprovantes de transações coletados para fins de fiscalização. É importante saber que o fluxo de caixa é diferente de lucro, pois o lucro é o valor que sobra ao subtrair da receita todos os valores provenientes de gastos e impostos dos serviços ou bem ofertado. Dessa forma, o seu empreendimento durante determinado período pode ter lucro, mas o resultado do fluxo de caixa pode ser negativo e vice-versa. Com o fluxo de caixa elaborado, partimos da análise e interpretação dos dados obtidos. É a partir deles que se torna possível realizar o cálculo de diversos indicadores que visam auxiliar na tomada de decisão. Dentre os indicadores mais utilizados, podemos destacar o payback, que se refere ao tempo necessário para se obter o retorno do capital investido. O valor presente líquido, PPRL, é um indicador que desconta o fluxo de caixa a uma determinada taxa. Com isso, os valores futuros esperados são trazidos para o presente e tem-se uma noção do valor que o investimento em questão retornará. A taxa interna de retorno, que retorna a rentabilidade do investimento no período. Essa taxa é usada para comparar a rentabilidade do investimento com a taxa mínima de atratividade, que geralmente é definida tendo como base algum investimento de renda fixa, de baixo custo ou até mesmo a covança. Na interpretação dos resultados dos indicadores, deve ser levada em consideração também o nome no que a atividade está inserida. Por exemplo, culturas que levam tempo para começar a produzir, como é o caso do café, começam a produzir a partir do segundo ano depois do plantio, vão ter um payback maior, já que nos dois primeiros anos não geram receita, apenas despesas. Além disso, se o investimento for num nicho muito específico, pode ser necessário, além da viabilidade, uma pesquisa de mercado para entender a demanda pelo produto ou pelo serviço em questão. Outro ponto importante sobre a viabilidade econômica e os seus indicadores obtidos é que eles não fornecem nenhuma garantia do sucesso do investimento em questão. O que de fato são obtidos nas análises são possíveis cenários no período do investimento. E essa dificuldade em precisar o resultado futuro do investimento não se deve a uma falha na viabilidade econômica, mas sim ao cenário de incerteza da economia e também ao tipo do investimento, como é citado anteriormente. Lembrando que a Agregar é uma empresa de consultoria e realiza os serviços de viabilidade econômica e pesquisa de mercado, além do auxílio de obtenção de documentos, como o PAH e o ITR. Nos acompanhe nas redes sociais presentes na descrição do vídeo, caso queira nos conhecer melhor. Obrigada. Obrigada. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Ah, não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A A Z que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas.